Quem sabe cantar junto, senhor? Eu não vou mais chorar, já que ela decidiu de uma vez ir embora Não quero mais sofrer, vou sair pra beber, hoje não tenho hora São tantas lembranças, nenhuma esperança de tê-la de volta Ela me deixou, mas meu coração com ela foi embora Maldito retrato que ela deixou dentro do meu quarto Cada vez que olho o meu coração se parte em mil pedaços Maldito retrato é por tua causa que tenho sofrido Já tentei quebrar, mas eu não consigo Cada vez que olho, tenho que beber Eu não vou mais chorar, já que ela decidiu de uma vez ir embora Não quero mais sofrer, vou sair pra beber, hoje não tenho hora São tantas lembranças, nenhuma esperança de tê-la de volta Ela me deixou, mas meu coração com ela foi embora Maldito retrato que ela deixou dentro do meu quarto Cada vez que olho o meu coração se parte em mil pedaços Maldito retrato é por sua causa que tenho sofrido Já tentei quebrar, mas eu não consigo Já tentei quebrar, mas eu não consigo Cada vez que olho, tenho que beber Maldito retrato que ela deixou dentro do meu quarto Cada vez que olho o meu coração se parte em mil pedaços Maldito retrato é por sua causa que tenho sofrido Já tentei quebrar, mas eu não consigo Cada vez que olho, tenho que beber Maldito retrato é por sua causa que tenho sofrido Valeu gente! Valeu gente, obrigado! Cabu!